Pois é galera, a cidade foi invadida por Creepers, o exército cercou tudo, ninguém pode sair, é a infestação de Creepers E agora, o que é que nós podemos fazer? Será que é o fim? E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSB Games Brasil, eu sou Humberto Pereira E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um mod chamado MC Helly, que adiciona um bocado de coisa interessante E eu achei esse mod extremamente bonito, olha os modelos desses negócios aqui, olha como esse negócio é bem feito Rapaz, eu não lembro de ter visto em Minecraft um negócio tão bem feito, tão detalhado quanto isso aqui Olha para isso aqui mano, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês Eu estou no modo criativo, então temos essa aba aqui, que mostra um pouco do que tem no modo Aqui nós temos lança-foguetes, paraquedas, combustível, claro Deixa eu ver, uma UAV Station, que isso aqui é para você controlar por terra os aviões Você tem os helicópteros, helicópteros normais, helicópteros de guerra Você tem aviões, jatos, você tem navios, esquecido Você tem tanques e tem artilharia, antiaérea e submarina É uma coisa cada vez mais bonita do que a outra Deixa eu ver se eu consigo, o nível de detalhe desse negócio aqui é um negócio absurdo Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um pouco como é que funciona isso aqui Estou com uma bazuca aqui na mão, para ver se você mira no alvo, dá um tempinho Vai, 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 atira, nossa senhora Estrago isso aqui, caramba, estrago isso aqui, mano Será que eu consigo acertar outro tiro aqui? Cadê, cadê, cadê o mob? Cadê? Eu acho que eu estou sem, eu estou sem míssil agora Mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês um pouco das coisas aqui Começando pelos helicópteros Ok, só mostrar um pouquinho aqui, uma coisa rapidinha Que eu sei que através daqui você consegue controlar esses negócios aqui Mas vamos mostrar aqui um pouquinho os helicópteros Mas eu não sei o nome dos helicópteros Tem cada nome mais bonito que o outro Tem o Bell 74G Float Tem o Apache Longbow Bom, eu não sei o nome desses negócios aqui Não, não, acho que tem aqui o nome Não, não tem o nome Vamos ver só, dizer que é bonito, que não é bonito, não sei o que Deixa eu ver aqui um pouquinho Vocês vão ver como é que é voar um negócio desse